Parte 6 Ostrid recuperou os sentidos em pouco tempo. Olhou em volta, na mais completa escuridão, e notou que estava amarrado. Não podia ver Geralt parado ao seu lado, mas deu-se conta de onde se encontrava e soltou um horripilante grito de terror. Cale-se, senão você vai atraí-la antes do tempo. Ordenou-lhe o bruxo. Seu assassino maldito! Onde você está? Ah, desate-me imediatamente, seu desgraçado. Você será enforcado por esse crime, filho de uma cadela. Cale a boca. Ostrid arfou pesadamente. Você vai me deixar aqui amarrado, para que ela me devore? Perguntou em voz mais baixa e murmurando um palavrão. Não. Respondeu o bruxo. Vou soltá-lo, mas não agora. Seu canalha! Sibilou o magnata. Para distrair a estrigue, Ostrid calou-se, parou de se agitar e ficou deitado. Bruxo? Sim. É verdade que eu quis derrubar Foltest, e não fui o único. Mas apenas eu desejava sua morte. Queria que ele morresse em sofrimentos mais profundos, que perdesse a razão, que apodrecesse. E sabe por quê? Geralt permanecia calado. Porque eu amava Aida, a irmã do rei, a amante do rei, a puta do rei. Eu estava apaixonado por ela. Bruxo, você ainda está aí? Estou. Sei o que está pensando, mas não foi assim. Quero que acredite que não lancei mão de feitiço algum. Não tenho conhecimentos no campo da magia negra. Apenas uma vez, tomado de ódio, eu disse... Bruxo, está ouvindo? Sim. Foi a mãe deles. A rainha. Tenho certeza de que foi ela. Ela não aguentava mais ver Aida e ele. Não fui eu. Somente uma vez, sabe? Tentei persuadir Aida. Mas ela... Bruxo! Eu perdi a cabeça e disse... Bruxo. Teria sido eu? Agora isso não tem mais importância alguma. Bruxo. Falta pouco para a meia-noite? Pouco. Solte-me. Dê-me mais tempo. Não. Ostrid não ouviu o rangido da lápide se movendo sobre a tumba, mas o bruxo sim. Inclinou-se e cortou com um punhal as cordas que o amarravam. O magnata não perdeu tempo. Levantou-se de um pulo e, cocheando sobre os membros enrijecidos, se pôs a fugir. Sua visão se acostumara o suficiente à escuridão para enxergar o caminho que levava do salão principal à saída. A parte do piso que bloqueava a entrada à cripta saltou do chão, caindo com o estrondo. Geralt, prudentemente escondido detrás da balaustrada da escadaria, viu a encurvada silhueta da strig correndo ágil, rápida e certeiramente atrás do retumbo das botas de Ostrid, sem emitir som algum. Um monstruoso grito frenético rasgou a noite, sacudiu os muros do castelo e pairou no ar por muito tempo, hora se erguendo, hora caindo. Vibrante. O bruxo não conseguia calcular a distância. Seu exacerbado sentido de audição o confundia, mas percebeu que a strig é alcançar o alvo muito rápido. Rápido demais. Saiu do esconderijo e plantou-se no centro do salão, junto do acesso à cripta. Desembaraçou-se do manto, agitou os ombros para ajustar corretamente a posição da longa espada com lâmina de prata e vestiu as luvas de esgrima. Dispunha ainda de um pouco de tempo. Sabia que a strig, embora saciada após o último plenilúnio, não largaria tão cedo o cadáver de Ostrid. Para ela, o coração e o fígado constituíam valiosos alimentos para os longos períodos de letargia. O bruxo aguardava. Calculava que faltavam ainda em torno de três horas para o amanhecer. Aguardar o canto do galo apenas o confundiria. Aliás, provavelmente não existiam galos nas redondezas. Ouviu-a. Avançava lentamente, arrastando os pés pelo chão. Depois, conseguiu vê-la. A descrição fora correta. A desproporcionalmente grande cabeça apoiada num pescoço curto era circundada por uma emaranhada e retorcida a auréola de cabelos vermelhos. Os olhos brilhavam na escuridão como dois tições. A strig estava imóvel, com olhos fixos em Geralt. De repente, abriu a bocarra como se quisesse gabar-se das fileiras de alvas presas pontudas e logo fechou com um estrondo que lembrava o som da tampa de um baú se fechando. Em seguida, saltou do lugar em que estava, sem tomar sequer o impulso, e tentou acertar o bruxo com as garras ensanguentadas. Geralt pulou para o lado e fez uma pirueta. A strig roçou nele. Também rodopiou e rasgou o ar com as garras. Sem perder o equilíbrio, voltou a atacar imediatamente, mesmo antes de completar o giro, mirando no peito de Geralt. O riviano saltou para o lado contrário e deu três rodopios em sentidos opostos, confundindo a strig e desferindo-lhe na cabeça uma pancada com as puas de prata fixadas na parte externa de sua luva. A strig lançou um grito terrível, preenchendo o castelo com um eco retumbante. Encolheu-se no chão e começou a uivar de maneira surda, ameaçadora e furiosa. O bruxo sorriu maliciosamente. Conforme esperara, o primeiro teste fora positivo. A prata revelara-se tão fatal à strig quanto à maior parte dos monstros trazidos à vida por feitiços. Portanto, havia uma chance. A besta era como as outras, o que poderia garantir um desenfeitiçamento, além de fazer com que, como último recurso, a espada de prata lhe salvasse a vida. A strig não demonstrava pressa em iniciar novo ataque. Aproximava-se devagar, arreganhando as presas e babando horrivelmente. Geralt recuou, andando em semicírculo e colocando os pés com cuidado um após o outro. Ora acelerando, ora desacelerando as passadas. Com o que tirava a concentração da strig e lhe dificultava tomar impulso para um salto. Ao mesmo tempo que se movia, o bruxo ia desenrolando uma fina, comprida e sólida corrente com um peso na ponta. A corrente era de prata. No momento em que a strig iniciou o salto, a corrente sibilou no ar e, contorcendo-se como uma cobra, enroscou-se nos ombros, no pescoço e na cabeça do monstro. A besta desabou por terra, berrando desesperada. Não era possível saber se de raiva ou pela dilacerante dor provocada pelo odiado metal. Geralt estava satisfeito. Se quisesse, não teria dificuldade em matá-la. No entanto, não desembainhou a espada. Até aquele momento, nada no comportamento da strig dava motivos para a duvidade que seu caso fosse incurável. Geralt recuou a uma prudente distância e, sem tirar os olhos do vulto que se agitava no chão, respirou profundamente, concentrando-se. A corrente se rompeu. Os elos de prata voaram por todos os lados como gotas de chuva, tilintando ao caírem no chão. Cego de raiva, o monstro lançou seu ataque. Geralt aguardou calmamente e traçou com a mão esquerda erguida o sinal de Ard. A strig cambaleou e deu uns passos para trás como se tivesse sido atingida por um martelo. Mesmo assim, manteve-se de pé, estendeu as garras e arreganhou as presas. Os cabelos se arrepiaram e ficaram se agitando como se estivessem expostos a uma ventania. Apesar de mover-se lenta e penosamente, avançava. Geralt ficou preocupado. Se de um lado não esperava que esse sinal tão simples pudesse paralisar por completo a besta, de outro não imaginara que ela pudesse superá-lo com tanta facilidade. Não podia sustentar o sinal por muito mais tempo. Era exaustivo demais. E o monstro tinha menos de dez passos para percorrer. Desfez subitamente o sinal e pulou para um lado. A surpreendida strig não conseguiu interromper o avanço, perdeu o equilíbrio, caiu. Deslizou pelo chão e rolou escadas abaixo através da entrada da cripta. Seus uivos infernais podiam ser ouvidos do lado de fora. Para ganhar tempo, Geralt correu para as escadas que levavam à galeria. Não estava ainda na metade dos degraus quando a strig saiu da cripta, arrastando-se como uma enorme aranha negra. O bruxo aguardou até que ela começasse a subir. Pulou a balaustrada e saltou para o piso. A besta virou-se no degrau e se atirou sobre ele. Num salto inimaginável de mais de dez metros de distância. Já não se deixava mais iludir por suas piruetas. Por duas vezes suas garras arranharam o colete de couro do Riviano. Mas outro violento golpe das puas de prata fez cambalear. Geralt, sentindo uma crescente onda de raiva, arqueou o corpo para trás e desferiu um violento pontapé no flanco da strig, derrubando-a no chão. O uivo que ela soltou foi ainda mais alto que todos os anteriores, fazendo parte do reboco do teto, desabar. A strig ergueu-se, tremendo de incontrolável fúria e desejo de sangue. O bruxo a aguardava. Havia desembainhado sua espada e descrevia com ela círculos no ar. Passou a andar em torno da besta, prestando atenção para que os movimentos da espada não estivessem alinhados com o ritmo e o tempo de suas passadas. O monstro não saltou. Aproximou-se lentamente, seguindo com os olhos o brilhante rastro da lâmina de prata. Geralt parou de repente e ergueu a espada. Desconcentrada, a strig também parou. O bruxo fez um lento semicírculo com a lâmina e deu um passo na direção dela. Depois, mais um. E então? Um salto, girando rapidamente a espada sobre a cabeça do monstro. A strig se agachou e começou a recuar em zigue-zague. Geralt estava novamente próximo, a lâmina da espada cintilando. Nos olhos da besta surgiu um brilho maligno e por entre suas presas cerradas saiu um som rouco. Continuou a arrastar-se para trás, movida pela concentrada força de raiva, maldade e violência que emanava daquele homem e a atingia em ondas. Infiltrando-se em seu cérebro e em suas entranhas, apavorada a ponto de sentir uma dor até então desconhecida, soltou um fino grunhido e, dando meia volta, saiu correndo, desorientada para os labirínticos corredores do castelo. Geralt, sacudido por um violento tremor, ficou sozinho no centro do salão. Como demorou, pensou. Até aquela dança à beira do precipício, aquele louco e macabro balé bélico chegar ao objetivo desejado, permitir-lhe atingir a paridade psíquica com sua oponente, alcançar o mesmo nível de concentração de força de vontade que transbordava da estrigue, daquela força de vontade maligna e doentia da qual ela surgira. O bruxo ficou arrepiado só de se lembrar do momento em que absorveu em si aquela carga de maldade para usá-la como um espelho contra o monstro. Jamais se defrontara com tamanha concentração de ódio e loucura a assassina, mesmo entre os basiliscos que gozavam da pior fama nesse quesito. Tanto melhor, pois, quanto maior a carga negativa que ele absorvera, mais violento for o golpe sofrido pela estrigue. Isso lhe dava mais tempo para agir antes de a besta se recuperar do choque. O bruxo tinha dúvidas se conseguiria fazer mais um esforço como aquele. O efeito dos elixires estava minguando e ainda faltava muito para o amanhecer. Se o monstro chegasse à cripta antes da aurora, todo o esforço teria sido em vão. Desceu as escadas. A cripta era pequena e continha três sarcófagos. O primeiro, logo à entrada, tinha a lápide aberta pela metade. Geralt pegou o terceiro frasco, sorveu seu conteúdo e entrou no sarcófago. Como esperava, era duplo. Para mãe e filha. Cerrou a laje somente quando ouviu o urro da estrigue vindo de cima. Deitou-se ao lado do mumificado corpo de Ada e riscou o sinal de Irden na parte interna da lápide. Colocou sobre o peito a espada e uma pequena ampulheta com areia fosforescente. Cruzou os braços. Não ouvia mais os horripilantes gritos da besta retumbando pelo castelo. Aliás, parou de ouvir qualquer coisa, pois o cólquico e a celidônia começaram a fazer efeito. É isso aí, pessoal. Esse foi o final da parte 6, tá? A parte 7 vai sair em breve. Me desculpem por encerrar os vídeos assim tão de repente, mas é que eu realmente não tenho muito tempo pra gravar as coisas. Então, eu gravo na medida do que eu posso e eu posto na medida do que dá. Eu gostaria de poder gravar muito mais pra vocês com uma frequência maior. Tem gente que me pediu pra gravar um capítulo inteiro, mas eu não tenho condições no momento de dispor de tempo pra fazer tudo isso. Assim que eu puder, eu pretendo melhorar a qualidade de gravação, de reduzir um pouco os ruídos, que vocês podem ouvir que tem uma cigarra cantando lá atrás. e fazer também episódios mais longos, tá? Pra vocês poderem ficar mais tempo ouvindo. Porque eu tô começando agora, depois do último vídeo, a ter um bom feedback. A galera tá comentando bastante e eu tô gostando bastante de ver isso. Inclusive, obrigado a todo mundo que me deu um conselho do que podia melhorar e tal. Daqui a pouco eu solto a parte 7, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau.